A Secretaria Especial de Comunicação, ela tem dentre as suas missões, preservar a imagem do governo federal. Isso implica não permitir que narrativas falsas, mentiras repetidas várias vezes, se consolidem com o formato de verdade, porque não são. Nesse escopo foi convocada essa entrevista coletiva para que possam ser feitas todas as pontuações para que se reestabeleça a verdade com relação à mentira que vem sendo propagada desde anteontem. Então, com a palavra, senhor ministro Onyx. Boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês aqui. Quero começar lembrando Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne apenas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Quanto mal tentou o deputado Luiz Miranda construir hoje, contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. Quero lembrar aqui, que este governo está no trigésimo mês sem nenhum caso de corrupção. Vou repetir. Trigésimo mês sem nenhum caso de corrupção e assim ele continuará. Porque gostem ou não, nós somos diferentes, muito diferentes deles. Nosso compromisso é com o povo brasileiro. Nós compreendemos a pressa de alguns setores da imprensa brasileira para se apegar a qualquer coisa, dita por qualquer pessoa, sem nenhum filtro, sem nenhuma análise. Desde que este qualquer ataque o presidente da república. Mais uma vez, como tem sido desde a campanha eleitoral, a verdade vai derrubar as mentiras e a tentativa de construir uma narrativa absolutamente falsa. Objetivo? Tentar fazer com que o presidente Jair Bolsonaro possa, em algum momento, parecer semelhante ao que passou no Brasil. No caso específico de hoje, mais uma vez, se tentam mentiras e construção de uma narrativa para tentar afetar a imagem do presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro é aquele mesmo presidente que cobra de todos os ministros, das nossas reuniões ministeriais, que nós temos a oportunidade de servir ao Brasil. É o presidente que bota seus gelos no chão. É o presidente que tem Deus no seu coração. Quero alertar ao deputado Luiz Miranda que o que foi feito hoje, no mínimo, é denunciação calinhosa. E isso é crime tipificado no Código Penal. O coronel Alço Franco vai participar aqui para demonstrar tecnicamente, com documentos, a verdade. Como sempre, ela é o farol que guia o governo presidido por Jair Bolsonaro. Para aqueles a quem a verdade incomoda, pois estavam acostumados a reverberar a mentira. Claro que é a custa de muito dinheiro. Dinheiro esse que acabou. Dinheiro esse que é destinado ao povo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, quando iniciou a sua caminhada, não escolheu o João 8,32 por acaso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também não escolheu o Brasil acima de tudo, e o Deus acima de todos, apenas como eslouca. Sobre as acusações, as sacadas ontem, hoje, contra o presidente da república, quero dizer três coisas importantes. Não houve favorecimento a ninguém, e esta é a prática desse governo. Não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma. Não há um centavo de dinheiro público que tenha sido dispendido pelo Caixa do Tesouro Nacional ou pelo Ministério da Saúde. Portanto, o governo tomará medidas. A começar, o senhor presidente da república determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação. Sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor. Já que o documento que vou apresentar a seguir, existem indícios de adulteração do documento, como vocês vão facilmente comprovar. Vamos solicitar uma perícia do documento à Polícia Federal. E mais, nós também vamos, neste PAD, e junto à Procuradoria-Geral da República, pedir a abertura de investigação do deputado Luiz Miranda e do servidor Luiz Ricardo Miranda, baseado no artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, do artigo 347, fraude processual. Além disso, será investigado o servidor por prevaricação. E quero aqui analisar alguns fatos. Primeiro, o senhor Luiz Miranda diz que havia um contrato entre a empresa A e a empresa B, entre o governo brasileiro e a empresa A, Barac Biotec. E diz que apareceu um invoice, uma nota fiscal, de uma compra através da Madison Biotec. A Madison Biotec nada mais é do que a subsidiária da Barac Biotec, localizada em Singapura, responsável por todos os contratos da Barac Biotec no comércio internacional. Portanto, não existe uma terceira empresa. Existe sempre a seriedade, a correção do trabalho feito pelo ministro Pazuello, pela equipe que foi liderada pelo coronel Elcio, porque todos nós seguimos a determinação do presidente Jair Bolsonaro. O documento que foi apresentado, e depois vai ser esmiuçado pelo doutor Elcio, é esse. Este documento foi apresentado no dia 19. O senhor Luiz Miranda e o seu irmão foram até o presidente de posse, que a gente acredita, porque ele mostrou hoje, de algo como esse documento, para dizer que havia superfaturamento, favorecimento e outras coisas. Pois muito bem. Esse documento tem o seu texto em inglês. Fala do Ministério da Saúde em inglês. Depois ele apresenta o número 300, com uma vírgula. Depois ele apresenta nenhuma referência à apresentação do produto, a Covaxin, que nós vamos apresentar no original. E por fim, nos dois invoices originais, nós temos a apresentação do peso do produto, que teoricamente viria ao Brasil. No dia 19 é enviado este documento. O documento ao que o senhor Luiz Ricardo teve acesso é esse. O documento apresentado hoje é esse. É evidente que nós vamos pedir para que os peritos da Polícia Federal façam a análise dos dois documentos. Como vocês podem ver, fotografe e ampliem. O doutor Elcio vai explicar. Mas são evidentes as diferenças. No dia 23, O senhor William Amorim Santana, que é servidor da mesma... do mesmo... do mesmo espaço, né? Do mesmo departamento, subordinado ao senhor Luiz Ricardo, enviou este e-mail à senhora Emanuela Medrades, que era representante da Barac Biotec. Aqui, ela pede que haja alteração do invoice, porque o que está de errado no invoice? Primeiro, o fato de que pede 100% adiantado. E o William esclarece que é após a entrega que será feito o pagamento que está equivocado o invoice. A senhora Emanuela responde ao senhor William dizendo já havia pedido a retificação, William. E eles já me enviaram e segue com detalhes. E aqui vem o documento com as modificações, as adequações e a correção apenas de um aspecto. According to agreement, ou seja, de acordo com o contrato. O senhor Luiz Ricardo, desde este dia 23, e desde o dia 24, aonde foi feito um documento chamado Cisco Max, que é a licença de importação pelo Cisco Max, que passou pelo departamento dele desde o dia 24, ele sabe que não tem fraude nenhuma. Erro nenhum. Por que ele inventou essa história? O que os dois irmãos queriam na casa do presidente no dia 20? E por que é que se ele sabia de tudo isto, no dia 24, ele não disse ao seu irmão, deputado, foi corrigido, não há erro algum, comunique ao presidente, me equivoquei. mais grave, o chefe do senhor Luiz Ricardo é o senhor Alex Leal Marim. Nunca foi comunicado da existência deste documento. por que que o servidor que identifica uma possível, um possível erro, fraude, por que ele não leva o seu superior hierárquico? É dever dele. Aí está a prevaricação. Por outro lado, por que que três meses depois que ele sabia que os procedimentos estavam corretos? O seu irmão venha público para sacar esse conjunto de mentiras, de inverdades quanto presidente da república? Caracterizando claramente a má fé, a denunciação caloniosa, a interesse de quem? Por que? O governo de Jair Bolsonaro vai continuar assim, sem corrupção. O governo Jair Bolsonaro vai continuar assim, servindo à população brasileira. O governo do presidente Jair Bolsonaro é um divisor de águas na história do Brasil. Desde o início, interrompemos a roubalheira, o desvio de dinheiro público, a malversação de recursos e o desrespeito com o suor dos brasileiros. Se tem um presidente que respeita o esforço de cada cidadão, esse presidente tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro. E não vai ser um qualquer que inventa mentiras, talvez, quem sabe, quem vai definir a perícia falsifica um documento e a saca contra a honra das pessoas e principalmente contra a integridade do presidente e de nosso governo. deputado Luiz Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente também. E vem mais. O senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má fé, pela denunciação caluniosa, pela produção de prosas falsas. deputado, se o senhor achava que ia conseguir luz e talvez apoio para uma tentativa de eleição ou reeleição, deputado, o senhor errou. Talvez o tempo que o senhor passou nos Estados Unidos, eu não sei fazendo o que, o senhor achava que todos os governantes eram iguais. Não somos. somos diferentes. Somos muito diferente deles. E no momento que o senhor trai o presidente Jair Bolsonaro, no momento que o senhor trai o Brasil, no momento que o senhor mente deslavadamente, o senhor se junta a todo o mal que existe na política brasileira. Que Deus tenha pena do senhor. É o único sentimento que eu tenho. Mas o senhor vai pagar na justiça tudo o que o senhor fez hoje de manhã. Passo a palavra ao coronel Elcio Franco. Boa noite. Apresentação, por favor. Eu inicio corrigindo as fake news que têm sido disponibilizadas por canais de televisão, por redes de televisão, por jornais, por sites, por blogs, que o presidente da república enviou uma carta ao primeiro ministro da Índia no dia 8 de janeiro de 2021, esse documento que está apresentado, para solicitar que se agilizasse o envio de 2 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca a Oxford, produzidas no Sirum Institute, adquiridas pela Fiocruz, em virtude do atraso de envio de IFA da China e atraso da produção nacional da vacina. Tudo a fim de complementar e reforçar o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. Para viabilizar um ambiente adequado às negociações, ele citou, nesse segundo parágrafo, as possíveis vacinas disponíveis na Índia, AstraZeneca Oxford e Covaxin, com vistas a possíveis opções futuras de contratação. Passa o próximo slide, por favor. Para via ressalto que não houve nenhuma ligação telefônica do presidente da República ao primeiro ministro da Índia naquela oportunidade ou a partir de janeiro de 2021. Jamais houve favorecimento para aquisição de qualquer vacina. Com relação à Lei 14.125 de 2021 de autoria do senador Rodrigo Pacheco e relatoria do senador Randolfo Rodrigues versando sobre aquisição de vacinas pelo setor privado não partiu do poder executivo a iniciativa de inserir um artigo que possibilitasse a aquisição pelo setor privado conforme afirmado por um congressista brasileiro. Próximo, por favor. com relação com relação a prazos diferenciados para a contratação é pública a informação sobre exigências inflexíveis impostas pela Pfizer e pela Janssen também que somente foram atendidas após a aprovação da Lei 14.125 em 10 de março de 2021 de modo a possibilitar a contratação. então nós temos ali a linha do tempo da Pfizer por favor mostrando que nós tivemos a lei e em seguida a contratação já tendo a visto havido aprovação pela Anvisa e nós mostramos também a do Butantan e mostra que é uma das vacinas que também foi comprada antes de obter o registro ou autorização para uso emergencial e temporário da Anvisa então quando afirmaram que era uma exclusividade o tratamento da vacina Covaxin é uma inverdade próximo favor sobre preços então nós temos ali divulgação da Barat Biotec produtora da vacina Covaxin para exportação o preço varia de 15 a 20 dólares nós estamos no piso desse valor próximo slide por favor mas nós mostramos que o preço médio das vacinas negociadas pelo Ministério da Saúde era de 11,97 dólares pois variavam desde 3,65 dólares americanos da vacina produzida pela Fiocruz Oxford AstraZeneca até 30 dólares americanos da vacina produzida pela Moderna o preço da vacina contratada do seu representante do Brasil produzida pela Barat Biotec 15 dólares americanos por dose era o mesmo informado pelo fabricante e estava dentro de uma variação de 30% dentro do preço médio das vacinas em negociação pelo Ministério como nós podemos observar 11,97 30% a mais daria 15,56 o que está de acordo com a lei da oferta e da procura e com a legislação brasileira que regula as compras a lei 8.666 próximo slide por favor nós recebemos uma carta do fabricante datada de 12 de janeiro de 2021 onde o laboratório Barat Biotec também informa o valor da dose a ser disponibilizada pelo Brasil no segundo que está ampliado no próximo slide 15 dólares a dose o objetivo do governo federal conforme amplamente divulgado em coletivas de imprensa e entrevistas era a obtenção por intermédio do Ministério da Saúde do maior número de doses de vacinas no menor prazo possível seguindo os princípios da administração pública e desde que tivessem a segurança e eficácia garantidas pela Anvisa uma agência de Estado independente e que não sofre interferências do governo próximo slide por favor a previsão de entrega das doses conforme previsão em contrato diferentemente do que foi veiculado seria de 8 milhões de doses em março eu vou explicar o contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro e conforme o próximo slide a gente identifica o escalonamento das 20 milhões de doses seriam 20 dias após assinatura 4 milhões e 30 dias após mais 4 milhões o que indica que a previsão contratual seria desde que aprovado pela Anvisa recebimento de 8 milhões de doses no mês de março diferente de uma fake news dizendo que seria para maio essa contratação ela visava suprir as necessidades do Brasil próximo slide por favor isso aí é uma projeção do Ministério da Saúde datada de 26 de março 25 de março perdão onde nós tínhamos a previsão contratual que a grande maioria das vacinas da Pfizer da Janssen e também do mecanismo Covax Facility seriam disponibilizadas no segundo semestre então com vistas a antecipar a disponibilização de doses foram firmados esses contratos da vacina Sputnik V e da Covaxin para atender justamente este momento disponibilizando mais doses a partir do mês de março de abril de maio e de junho próximo slide por favor aqui está o escalonamento previsto em contrato das vacinas diferente das fake news divulgadas conforme previsto no contrato próximo slide por favor isso aí é o item 6 do contrato as doses as doses somente serão pagas após concluída a análise e a eventual aprovação integral pela Anvisa para uso emergencial e temporário ou registro definitivo e a entrega do produto mesmo mesmo que o produto viesse a ser entregue antes de a Anvisa aprovar ele não seria pago conforme o item 6.2.1 são cláusulas restritivas do contrato que traziam a garantia que não haveria dano ao erário ou seja até o presente momento não foi gasto nenhum real nessa contratação próximo slide por favor diferente do afirmado por uma rede de televisão a edição da medida provisória 1026 em 6 de janeiro de 2021 ela foi endossada foi aprovada pelo congresso federal e convertida em lei no dia 10 de março ela possibilitou que 4 vacinas fossem contratadas antes de aprovação pela Anvisa 4 vacinas e não apenas a Covaxin foram a CoronaVac conforme a linha do tempo que eu mostrei do Butantan que foi contratada no dia 7 de janeiro e foi aprovada pela Anvisa no dia 17 de janeiro a Covaxin a Sputnik e a Janssen que foi contratada no dia 18 de março e foi aprovada pela Anvisa no dia 31 de março nós temos o compromisso com a verdade e temos que combater as fake news próximo slide por favor quanto a contratação de um representante por meio de um representante do laboratório produtor conforme o guia da Anvisa sobre requisitos mínimos para submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas covid-19 em vigor desde 2 de dezembro de 2020 a submissão deve ser realizada por empresa devidamente regular perante a Anvisa então nós temos ali como exemplos próximo slide por favor empresa regular perante a Anvisa isso aí é uma imposição da agência nacional de vigilância sanitária próximo slide por favor então nós temos ali a AstraZeneca Oxford é representada pela Fiocruz a Coronavac pelo Instituto Butantan a Pfizer pela Pfizer Brasil a Janssen pela Johnson & Johnson Brasil a Covax Facility ela tem um tratamento diferenciado acertado com a MS e homologado pela Anvisa então toda vacina deverá ter um representante se não existe um representante do laboratório internacional no Brasil ele vai colocar um laboratório uma empresa brasileira para fazer toda essa tramitação técnica da submissão junto à Anvisa apresentação de documentos participação de reunião tradução de papers para poder submeter a vacina e conseguir a aprovação da Anvisa sobre a falsa afirmação de ser a única vacina contratada por meio de uma empresa que foi intermediária junto ao laboratório produtor cabe informar que tudo ocorreu conforme as normas estabelecidas pela Anvisa e a necessidade de submissão e responsabilidade para a aprovação da vacina junto àquela agência reguladora dessa forma a contratação da vacina Sputnik V do Instituto Gamalea Fundo Soberano Russo e da vacina Covaxin da Barat Biotech indiana foram feitas por intermédio de seus representantes oficiais no Brasil ambos designados pelos respectivos laboratórios produtores da vacina então a Barat Biotech ela designou uma empresa brasileira para realizar a submissão junto à Anvisa e a comercialização da vacina a contratação da vacina com o governo brasileiro quanto a alegação de exigências de celeridade por todos os servidores nos processos de vacinas acelerando a tramitação burocrática inclusive nos finais de semana essa era a diretriz de trabalho e a rotina do Ministério da Saúde para viabilizar vacinas para a população brasileira com a maior brevidade não havia tempo de manhã de tarde de noite de segunda a segunda de forma a com legalidade realizarmos com celeridade toda a tramitação burocrática pareceres jurídicos análises contratuais termos de referência submissão do contrato e assinatura a Barat Biotec ela informou que a Madson é a sua fornecedora logística como o ministro Onis Clorenzone já apresentou que realiza os contratos a comercialização internacional foi ela a Madson que elaborou os invoices foram dois senhores a quantidade de doses próximo por favor este é o documento que o ministro Onix apresentou que foi divulgado na mídia e que ele difere dos documentos oficiais recebidos pelo Ministério da Saúde então nós temos ali em verde na base 300 mil doses este documento se os senhores observarem o campo objeto produto produto se os senhores verifiquem que está um campo pequenininho apenas com escrito Covaxin e nós vamos verificar o documento oficial recebido pelo Ministério que difere deste também recebemos um documento do representante confirmando que eram 3 milhões de doses conforme apresentado no slide quantidade de doses previstas e o senhor Luiz Miranda teve conhecimento deste documento foi um e-mail para ele também cópia para ele próximo slide por favor este é o documento original que necessitou uma retificação porque diferente do previsto no contrato com o governo brasileiro ele previa o pagamento antecipado o nosso contrato não previa o pagamento antecipado somente após aprovação da Anvisa e entrega do produto então ele foi recebido pelo Ministério da Saúde em 18 de março e ele previa o pagamento antecipado mas já previa 3 milhões de doses diferente do que andou circulando pelos veículos de mídia como fake news e nós temos a retificação deste documento e foi recebida pelo Ministério 23 de março também prevendo 3 milhões de doses mas aí prevendo pagamento conforme o previsto em contrato próximo por favor opa o governo brasileiro sempre atuou com celeridade legalidade e transparência na negociação e contratação de vacinas contra a covid-19 possibilitando que o Brasil dominasse o ciclo de produção do IFA e da vacina pela Fiocruz independendo de importação de outros países e que até hoje fossem disponibilizadas e distribuídas mais de 123 milhões de doses de vacina nos estados portanto não houve nem jamais haverá qualquer tipo de favorecimento e o governo brasileiro na atual gestão não pactua com nenhuma irregularidade eu queria na conclusão lembrar que dentre as mentiras sacadas hoje foi uma contra o líder do governo na votação da medida provisória que se transformou na lei 14.124 é verdadeiro o fato que o líder do governo apresentou uma emenda ao artigo 16 da mesma forma que o senhor Renildo Calheiros apresentou a mesma emenda do PC do B a mesma emenda foi apresentada também pelo senhor Orlando Silva do PC do B de São Paulo então a insinuação fica no campo daquilo que eu abri essa apresentação da pura maldade outro fato relevante que tem que ficar claro é que não houve nenhum pagamento não se despendeu como explicou o coronel Elcio pagamento algum nenhum centavo saiu dos cofres do Ministério da Saúde outro fato que é importante eu quero fazer um apelo aqui não sei se vai funcionar mas a Rede Globo poderia pelo menos contratar um matemático para fazer conta direito verificar a documentação e ver que os números que foram apresentados no Jornal Nacional não corresponde à verdade eu acho que a missão de um bom órgão de imprensa é de falar a verdade e por fim queria lembrar que todos os fatos que nós relatamos aqui eram desde o dia 24 de março de pleno conhecimento do senhor Luiz Ricardo Miranda do senhor Luiz Miranda deputado federal e o que me intriga é o fato de que três meses depois talvez depois de algumas conversas pelo Senado Federal ele resolve ir a uma emissora de televisão e fazer o que ele fez hoje de manhã a má fé é clara a suspeita da falsificação é forte a polícia federal e os peritos é que vão determinar o presidente já pediu e o chefe da casa civil já enviou ao ministro Anderson a abertura da investigação de todos os fatos pela polícia federal o servidor que na nossa avaliação cometeu prevaricação ele irá para a CGU para um PAD procedimento administrativo disciplinar e nós encaminharemos a Procuradoria Geral da República a investigação com os crimes cometidos pelo senhor Luiz Miranda de denunciação caluniosa produção de provas falsas má fé e também o fato de que o seu irmão tinha pleno conhecimento de tudo o que nós apresentamos aqui trata-se talvez da maior fake news já produzida no Brasil a quem interessa provavelmente as mesmas pessoas que cotidianamente no Senado Federal se dedicam a atacar o presidente Jair Bolsonaro a diferença do nosso governo para os governos anteriores é que aqui a verdade é um valor o servir a pátria é um compromisso e nós vamos seguir assim firmes orientados para continuar transformando o Brasil nós estamos derrubando 40 anos de gente como essa fazendo mal ao Brasil por incrível que pareça eu comecei com o versículo bíblico há dois mil anos atrás já se falava da luta do bem contra o mal nós vamos continuar firme nessa luta porque o povo brasileiro quer um presidente honesto um governo sério que serve o seu país mas acima de tudo amamos o Brasil e reafirmamos que a nossa bandeira será sempre verde e amarela muito obrigado tchau Tchau, tchau.